Times em campo e de branco, simbolizando a campanha Paz no Futebol. E olha o que eles fizeram depois do jogo. Assunto para daqui a pouco, porque agora vamos mostrar a partida, prejudicada pela drenagem ruim do Ascioli. Foi preciso uma força-tarefa para limpar o campo de batalha. Primeiro bom lance, Nicolas tentou cruzar ou foi para o gol. Depois do escanteio, Jorginho cabeceou com perigo. No escanteio do Vila, Koslinski brilhou. Duas grandes defesas do arqueiro atleticano. Denner finalizou e a bola tocou na trave direita. Arrancada de Alain Mineiro e... O músculo não suportou o gramado encharcado. Aos 20 minutos, o melhor jogador do Vila Nova saiu de maca e foi substituído por Danilo. Matheus chutou o rasteiro. Rafael Santos segurou firme. Jorginho fez a mesma coisa. O goleiro do Tigrão também. E olha o que o Neto Moura fez. Um verdadeiro strike. E o último lance do primeiro tempo foi essa linda cabeçada de Pedro Raul. Gilcinho lançado. E depois que a bola passou por Pedro Raul e Matheus, Jorginho chutou para a defesa de Rafael Santos. Triangulação perfeita do ataque rubro-negro. Jorginho de bico. Rafael Santos salvou. Grande defesa do goleiro colorado. No lance seguinte, Pedro Raul tentou. Rafael Santos salvou. Bambu recuperou. E depois Jorginho, sem goleiro, para colocar lá dentro. Gol do Atlético. Gol de Jorginho. Fazendo 1 a 0 para o Dragão. O Vila Nova foi em busca do empate. Koslinski espalmou a bola de Eric. Rafael Santos foi para a área. Deu contra-ataque. A poça d'água parou Pedro Bambu. Mesmo assim, ele conseguiu chutar. E Rafael Santos ainda chegou a tempo de evitar o gol. Jorginho fez ótima jogada. Serviu Pedro Raul, que perdeu. Depois Washington parou em Rafael Santos. O monstro da partida. Washington foi expulso juntamente com o zagueiro Patrick do Vila Nova. Placar final no Ascioli. Atlético 1. Vila Nova 0. Dragão é finalista após 5 anos.